O início da reconstrução da Estação Comandante Ferraz na Antártica está confirmada para dezembro deste ano. Quem vai realizar as obras é a empresa estatal chinesa, Seiek Corporation. O resultado da licitação internacional foi divulgado hoje. A Estação Comandante Ferraz foi parcialmente destruída por um incêndio em 2012. Nos últimos 30 anos, o Brasil realiza pesquisas científicas naquela região.